Tudo isso, os jogadores insistem em jogar para a gente lá no campo do campo, agora o único lugar que estava realmente impraticável era o cantinho do lado do maneirão que dá muito na tagarina, o cantinho esquerdo do campo, e por alguns jogadores fazem uma unha. Olha, o jogo, acho que equilibrado no primeiro tempo, ao longo do ano, vai ser um pouco melhor, mas achei o Remo sempre um, muito insistente na tentativa de chegar, e muito melhor, na verdade. Foi, foi uma bola que se endereço, mas o Vinícius estava presente lá na vanada, depois algumas tentativas do Remo e outra, que foi essa do Moisés. Não tem problema, mas é meio ruim, mas é meio ruim, me lembro que ele acabou, mas vai ter que ir para cima. Não, não, vai ter que ir para cima, não, não, vai ter que ir para cima. Agora, acho que, no geral, o jogo acabou se desenhando, um aspecto de o Flávio do Simão, acabou aí quase que ele tem um gol. Apoca dele e chora na cobrança do Mundo. Agora, deveria ser o seguinte, o Marquinhos, depois do jogo, em entrevista, ele disse exatamente que o Remo foi o time que melhor entendeu o jogo, mas o que foi no campo? Porque as vezes não seria, você tem que jogar até muito mais transpiração, né? A gente sabe que a gente tem valores individuais e tem as meninas, no jogo de hoje isso não apareceu, mas assim, acho que, em geral, o time do Remo, em termos de rendimento dos jogadores, o Remo teve um aproveitamento melhor, a maioria dos jogadores me deu bem, e melhor esse é o lance do pênalti, revelado pelo Paissandu, na minha opinião, houve a penalidade, eu vi o lance algumas vezes, e acho que houve um Marcelo, como um Cássaro, não cair,